Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje é dia de Gordo Express, aquele quadro rapidinho com uma dica, com alguma coisa gostosa ou um produto só rapidinho pra você assistir e poder curtir a sua sexta-feira. Claro, com uma boa dica do gordo, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu amo muito, que quem me ensinou a tomar foi minha mãe e essa dica assim é tipo uma dica de ouro. Já brinquei muitas vezes dizendo que isso aí é o néctar supremo, que é uma coisa assim que eu amo demais e hoje eu vou dar essa dica pra vocês. Hoje, galera, a gente vai provar aqui o famoso mate com leite do rei do mate. Pois é, inusitado, né? Bora, já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, já vai clicando no curtir aí e vamos tomar esse matizão delicioso aqui. Bora! Bom, galera, é isso aí. Vocês viram aí no clipe, né, que eu não aguentei. Eu já tinha tomado um pouquinho, dei umas bicadas aqui. Eu amo mate com leite. É uma coisa assim que eu, cara, é até difícil falar, porque eu gosto muito disso. Muito mesmo. Faço na minha casa, venho tomar no rei do mate sempre. Óbvio que pra mim é mais gostoso tomar aqui no rei do mate. Não é patrocinado esse vídeo aqui por eles, mas eu acho mais gostoso vir aqui no rei do mate tomar porque fica geladão, fica aerado, o liquidificador deles é foda, então eles conseguem bater de uma maneira que faz até ficar mais gostoso. Mas, claro, se você quiser fazer na sua casa, você pode fazer também. Eu não vou ensinar aqui a receita hoje, mas isto aqui basicamente é mate gelado com açúcar e com leite em pó batido. Só. Só isso. Mate que eu tô falando é aquele chá mate mesmo, galera. Aquele chá preto que a gente fala, tá? Este aqui, galera, de 700ml, eu paguei R$14,00, mas o preço pode mudar por diversos lugares aí. Inclusive, tem algumas lojas do rei do mate que não tem o mate de 700ml. Aí você compra o de 500ml e prova que é a mesma coisa. Mano, nossa. Ele é refrescante, ele tem um toquezinho salgado, ele é doce também. Ah, cara, eu não sei explicar ele, eu sei que ele é muito bom, velho. Eu tomo ele desde molequinho, velho. Eu sou apaixonado por isso aqui. Ele tem uma consistência meio cremosa, assim, sabe? Ele é bem denso, é bem grosso, é uma bebida bem assim, sabe? E ele vem muito gelado. Eu sempre peço, galera, e este é o hack do gordo, eu sempre peço pra eles colocarem pedras de gelo. E as pedras de gelo que eles colocam pra bater são pedras de gelo feito com chá mate, tá? Então isso aqui fica sensacional, tá? Fica bem geladão. A hora que você toma isso aqui é muito refrescante. O chá mate da torneira deles já é gelado. Você colocando as pedras, então, ele fica... O néctar supremo. Quem me ensinou a tomar isso aqui, galera, foi minha mãe. Eu lembro que a gente foi uma vez no shopping que tinha inaugurado aqui perto de casa, que é o Central Plaza, e era a minha segunda ida ao cinema da vida. E ela me levou lá no rei do mate que tinha lá, a gente pediu mate com leite, ela me ensinou a tomar e comprou também um copão de pão de queijo. E aí a gente foi no cinema assistir filme comendo e tomando isso e foi maravilhoso. Muito obrigado, mãe. Galera, eu tô adorando esses gordos express, porque eles são vídeos onde eu posso mostrar pra vocês alguns restaurantes que eu não teria como gravar pra vocês. Por exemplo, o rei do mate. Eu ia mostrar o quê do rei do mate? Não tem tantas coisas interessantes assim. Mas tem o mate com leite que eu sempre quis mostrar no canal, sempre quis falar dele e nunca pude mostrar. Então agora tá aqui, ó. Mate com leite do rei do mate no Gordo Express. Viagem. Bom, galera, então é isso aí. A dica dessa sexta-feira, a dica desse Gordo Express é esse mate com leite do rei do mate. Se você não provou ainda, se você não conhece, cara, para o que você tá fazendo agora. Para o que você tá fazendo agora e vai lá. Para de frescura e vai lá provar logo esse mate, cara. É muito gostoso, peça gelada. Eu tive uma experiência em Salvador e, se não me engano, em Salvador, eles perguntavam se eu queria o mate com doce, o mate já adoçado, ou sem açúcar. Esse que eu tô indicando é adoçado, tá? Peça o mate adoçado, caso o atendente pergunte pra você. Se não, você só pede. Eu quero um mate com leite geladão e a pessoa vai te trazer esse aqui. Bom, galera, é isso aí. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica no like, compartilha com seus amigos. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E é isso. Esse foi mais um Gordo Express, aqui com a dicona do leite com mate maravilhoso. Rei do mate, me patrocina. Pode mandar um caminhão pipa disso aqui pra minha casa. Eu vou adorar e vou tomar tudo. Tá certo? A gente se vê, então, no próximo Gordo Express.